Júlia Santos Ele disse que não Só da boca pra fora Mesmo sem tapas e beijos Tem logo desejo e ele me adora Eu não posso viver Sem esse amor que me ama Porque nas noites de frio Vem o calafrio Quem me aquece é a cama Porque nas noites de frio Vem o calafrio E quem me aquece é a cama Perguntaram pra ele Se ainda gosta de mim Ele disse que não Mas o seu coração Dizia que sim Ele disse que não Só da boca pra fora Mesmo sem tapas e beijos Tem logo desejo e ele me adora Eu não posso viver Sem esse amor que me ama Porque nas noites de frio Vem o calafrio E quem me aquece é a cama Porque nas noites de frio Vem o calafrio e quem me aquece é a cama Porque nas noites de frio Vem o calafrio e quem me aquece é a cama Eu tentei tirar você da minha vida Mas amar como eu te amo não vou conseguir Já faz tempo que a gente nem se pode nem falar Mas pra que ouvir palavras Quando se fala em um triste olhar E quando já estou cansada Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Difícil esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Porque é fácil dizer Difícil esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim E quando já estou cansada Sem lugar para seguir Você aparece novamente Você aparece novamente Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Porque é fácil dizer Difícil esquecer Porque é fácil dizer Difícil esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração não esquece assim Amor, se você não Coisas do coração não esquece do coração não esquece do coração Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Júlia Santos, a borriguinha do Arrocha, sucesso! Não venha, empol regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor, pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Júlia Santos, a moreninha do Arrocha, sucesso Deus, te peço, me faça um favor Me dá de volta esse amor Eu juro, não vou mais chorar Deus, te peço mais uma vez Esqueço que ele me fez Eu juro, não vou mais lembrar Porque preciso dele comigo Enfrento qualquer perigo Com ele eu quero ficar Deus, tô vivendo na solidão Minha vida está em suas mãos Me dê uma chance pra viver Deus, te peço pra ele voltar Se ele não quiser me amar Me ajude a esquecer Deus, te peço, me faça um favor Me dá de volta esse amor Eu juro, não vou mais chorar Deus, te peço mais uma vez Esqueço que ele me fez Eu juro, não vou mais lembrar Porque preciso dele comigo Porque preciso dele comigo Enfrento qualquer perigo Com ele eu quero ficar Deus, tô vivendo na solidão Minha vida está em suas mãos Me dê uma chance pra viver Deus, te peço pra ele voltar Se ele não quiser me amar Me ajude a esquecer Deus, tô vivendo na solidão Minha vida está em suas mãos Me dê uma chance pra viver Deus, te peço pra ele voltar Se ele não quiser me amar Me ajude a esquecer Júlia Santos A moreninha do Arrocha Sucesso Você veio morar em frente do meu apartamento Como precisava tanto te encontrar Não sei se vivia ou se morria por dentro Sei que foi Deus quem mandou me salvar Sempre que você aparece Eu quero tanto uma chance sua Não importa se alguém fala de nós Vim acalar minha voz Com essa boquinha sua Vamos pensar somente em nós dois O resto a gente cuida depois Que são os povos da rua Você veio morar em frente do meu apartamento Como precisava tanto te encontrar Não sei se vivia ou se morria por dentro Sei que foi Deus quem mandou me salvar Sempre que você aparece Sempre que você aparece Semilu Eu quero tanto uma chance sua Não importa se alguém fala de nós Vim acalar minha voz Vim acalar minha voz Com essa boquinha sua Vamos pensar somente em nós dois O resto a gente cuida depois Que são os povos da rua O resto a gente cuida depois Que são os povos da rua O resto a gente cuida depois Que são os povos da rua Que são os povos da rua Júlia Santos A bora em linha do Arrocha Sucesso Passarinho vai buscar o meu amado Que me deixou mesmo for nada Foi embora e não voltou Eu relembro esse momento E já faz muito tempo Nosso caso de amor Eu não sei se ele não me quer Ou se ele está sofrendo Por amor de cabaré Eu não sei se ele está com outra Ou vai me dar o destobro De não querer voltar Eu não sei se ele está com outra Ou vai me dar o destobro De não querer voltar Passarinho Passarinho Será que ele não me quer Ele foi embora e me deixou aqui sofrendo Eu estou quase morrendo Seu amor desse homem Ele foi embora e me deixou aqui sofrendo Eu estou quase morrendo Seu amor desse homem Passarinho Passarinho Vai buscar o meu amado Que me deixou mesmo for nada Foi embora e não voltou Eu relembro esse momento E já faz muito tempo Nosso caso de amor Eu não sei se ele não me quer Ou se ele está sofrendo Por amor de cabaré Eu não sei se ele está com outra Ou vai me dar o destobro De não querer voltar Eu não sei se ele está com outra Ou vai me dar o destobro De não querer voltar Passarinho Será que ele não me quer Ele foi embora e me deixou aqui sofrendo Eu estou quase morrendo Seu amor desse homem Ele foi embora e me deixou aqui sofrendo Eu estou quase morrendo Seu amor desse homem Passarinho Será que ele não me quer Ele foi embora e me deixou aqui sofrendo Eu estou quase morrendo Seu amor desse homem Ele foi embora e me deixou aqui sofrendo Eu estou quase morrendo, sem o amor desse homem Júlia Santos, a moreninha do Arrocha, sucesso Eu sonhei com o meu amor indo embora Junto com ele foi os meus pensamentos Morro de amor por ele, juro por Deus Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento não Aquele sonho que eu tive, ainda sofre o meu coração Eu não aguento, eu não aguento não Aquele sonho que eu tive, ainda sofre o meu coração Sei que não existe outra em sua vida Porque eu sei que me ama querido E nunca vai me esquecer Sei que não existe outra em sua vida Porque eu sei que me ama querido E nunca vai me esquecer Eu sonhei com o meu amor indo embora Junto com ele foi os meus pensamentos Morro de amor por ele, juro por Deus Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento, eu não aguento não Aquele sonho que eu tive, ainda sofre o meu coração Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento não Aquele sonho que eu tive, ainda sofre o meu coração Sei que não existe outra em sua vida Porque eu sei que me ama querido E nunca vai me esquecer Sei que não existe outra em sua vida Porque eu sei que me ama querido E nunca vai me esquecer Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento não Aquele sonho que eu tive, ainda sofre o meu coração Eu não aguento, eu não aguento não Aquele sonho que eu tive, ainda sofre o meu coração Júlia Santos, a moreninha do Arrocha, sucesso Toda vez que eu chego, meu bem, vem me encontrar Ele vem alegre, sorrindo, e tem um jeitinho de me abraçar Me leva pra cama e diz que me ama e ainda quer mais E me cobre de beijos, mas meus desejos é amor demais Então eu sou feliz com esse amor carinhoso E quando ele me chama, diz que me ama, eu fico bem goza Amor assim é fogo, me queimando em desejos E me rola na cama, que a gente se ama com mais de mil beijos Toda vez que eu chego, meu bem, vem me encontrar Ele vem alegre, sorrindo, e tem um jeitinho de me abraçar Me leva pra cama e diz que me ama e ainda quer mais E me cobre de beijos, mas meus desejos é amor demais Então eu sou feliz com esse amor carinhoso E quando ele me chama, diz que me ama, eu fico bem goza Amor assim é fogo, me queimando em desejos Ele me rola na cama, eu fico bem goza Ele me rola na cama e a gente se ama com mais de mil beijos Ele me rola na cama e a gente se ama com mais de mil beijos Ele me rola na cama e a gente se ama com mais de mil beijos Um abraço pro meu amigo Arnaldo da Expresso Continental Júlia Santos, a moreninha do Arrocha Sucesso! Eu já não suporto mais viver longe de você Olha o seu lugar na cama, meus olhos choram querendo te ver Onde tu andais, meu bem, nenhum minuto vai me esquecer Juro que eternamente, em minha vida só quero você Juro que eternamente, em minha vida só quero você É triste demais, tudo aqui me lembra você É madrugada um travesseiro sobrando Na cama vou rolando até o amanhecer É madrugada um travesseiro sobrando Na cama vou rolando, é triste o meu viver Aonde estiver, escute esta canção Ela vai tocar no rádio Você vai lembrar no seu coração Existe alguém que te ama O teu nome clama através desta canção Eu já não suporto mais viver longe de você Olha o seu lugar na cama, meus olhos choram querendo te ver Por onde tu andais, meu bem, nenhum minuto vai me esquecer Eu juro que eternamente, em minha vida só quero você Eu juro que eternamente, em minha vida só quero você É triste demais, tudo aqui me lembra você É madrugada um travesseiro sobrando Na cama vou rolando até o amanhecer É madrugada um travesseiro sobrando Na cama vou rolando, é triste o meu viver Aonde estiver, escute esta canção Ela vai tocar no rádio Você vai lembrar no seu coração Existe alguém que te ama O teu nome clama através desta canção Existe alguém que te ama O teu nome clama através desta canção Existe alguém que te ama Existe alguém que te ama O teu nome clama através desta canção Júlia Santos A moreninha do Arrocha Sucesso Ventei o meu carro e saí na cidade A te procurar Não te encontrei Entrei num bar e comecei a beber Confesso que chorei Um copo de bebida Eu me afundrei De tanta saudade Que não me controlei Você foi embora Você foi embora Me deixou sozinha Sofrendo eu fiquei Não vou desistir Tenho que te encontrar Eu estou aqui Sempre a te esperar Aonde estiver Não esqueça de mim Porque o nosso amor, meu bem Não pode acabar assim Bebei o meu carro e saí na cidade A te procurar Não te encontrei Entrei num bar e comecei a beber Confesso que chorei Confesso que chorei Num copo de bebida Eu me afundrei De tanta saudade Que não me controlei Você foi embora Me deixou sozinha Sofrendo eu fiquei Não vou desistir Tenho que te encontrar Eu estou aqui Sempre a te esperar Aonde estiver Não esqueça de mim Porque o nosso amor, meu bem Não pode acabar assim Porque o nosso amor, meu bem Não pode acabar assim Porque o nosso amor, meu bem Não pode acabar assim Júlia Santos A moreninha do Arrocha Sucesso Saí de casa Da minha terra Santa Rosa Agora vou contar um pouco Da minha história Enfrentei tudo Enfrentei o mundo Na minha partida Mais um dia Mais um dia vou vencer Na vida Saudade que tenho Da terra querida Saudade de tudo Do início da vida Saudade de tudo Que deixei pra trás Às vezes Às vezes recordo Com tanta emoção Lá de Santa Rosa Do Maranhão Lugar bom demais Saí de casa Da minha terra Saudade de tudo Com tanta emoção Coeira Dançando no salão Pegue aqui na minha mão E vem cair na bagaceira Então é bagaceira Eu vou pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Nós vamos pra bagaceira Pode até pegar fogo Aqui nesse bailão Nesta festa de peão Agita o teu coração Eu quero te ver dançando Na nevada deste som Porque tudo aqui é bom A nova onda é bagaceira Então é bagaceira Eu vou pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Nós vamos pra bagaceira Então é bagaceira Eu vou pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Nós vamos pra bagaceira Vamos levantar poeira Dançando no salão Pegue aqui na minha mão E vem cair na bagaceira Então é bagaceira Eu vou pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Nós vamos pra bagaceira Então é bagaceira Eu vou pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Nós vamos pra bagaceira Pode até pegar fogo Aqui nesse bailão Nesta festa de peão Agita o teu coração Eu quero te ver dançando Na nevada deste som Porque tudo aqui é bom A nova onda é bagaceira Então é bagaceira Eu vou pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Nós vamos pra bagaceira Então é bagaceira Eu vou pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Tu vai pra bagaceira Nós vamos pra bagaceira Júlia Santos A moreninha do Arrocha Sucesso Mino Você é o meu menino Homem eu te quero Mina Você é minha menina Eu te venero És o meu preferido Minha estrela colorida Lindo Falo sério És a minha preferida Minha estrela colorida Linda Falo sério Música Quero ter você Não quero nem saber Vem me enlouquecer Me mata de prazer Não me deixa assim Vem pra junto de mim Quero ficar junto de você Até o fim Oh mina Minha linda Vem pra mim Música Quero ter você Quero ter você Não quero nem saber Vem me enlouquecer Me mata de prazer Não me deixa assim Vem pra junto de mim Quero ficar junto de você Até o fim Oh mina Minha linda Vem pra mim Minho Você é o meu menino Como eu te quero Mina Você é minha menina Eu te venero És o meu preferido Minha estrela colorida Lindo Falo sério És a minha preferida Minha estrela colorida Linda Falo sério Quero ter você Não quero nem saber Vem me enlouquecer Me mata de prazer Não me deixa assim Vem pra junto de mim Quero ficar junto de você Até o fim Oh mina Minha linda Minha linda Vem pra mim Quero ter você Não quero nem saber Vem me enlouquecer Me mata de prazer Não me deixa assim Vem pra junto de mim Quero ficar junto de você Até o fim Oh mina Minha linda Minha linda Vem pra mim Oh mina Minha linda Vem pra mim Minha linda 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 Minha linda